Tubarão cedia mais uma edição da Feira de Produtos Coloniais. Um dos objetivos do evento é aproximar os produtores rurais de toda a região sul dos consumidores. A Solange trouxe para a feira produtos orgânicos. Para ela, o evento é uma oportunidade de mostrar diretamente para o consumidor o que ela produz. Essa oportunidade de a gente chegar diretamente na porta atendendo o consumidor, ele garante uma melhor refeição para o nosso consumidor e ao mesmo tempo uma maior lucratividade direta para o nosso agricultor que passa esse trabalho. E por falar em valores, a organização espera movimentar 100 mil reais até domingo, fomentando ainda mais a agricultura familiar. Ele sai daqui fortalecido, é uma economia que se oxigena nas propriedades, é um recurso a mais. Também participam da feira outras 150 famílias. São produtores que vivem da agricultura ou da pesca de 20 municípios da região sul de Santa Catarina. Essa é uma forma interessante, boa, que o nosso agricultor, que às vezes no município, as pessoas do município até conhecem o produto, mas as pessoas de outros municípios acabam não sabendo quem é esse produto. Quem visitar a feira vai poder comprar produtos coloniais diversos, como embutidos, queijos, mel, doces, sucos, biscoitos, hortaliças, frutas, além de artesanatos também produzidos pelas famílias. A feira de produtos coloniais está acontecendo no estacionamento do Faro Shopping em Tubarão. Obrigado.